Então pessoal, todo ser humano tem as suas controvérsias, as suas dúvidas e enfim né, mas se tem uma coisa que o usuário da Xiaomi mais tem dúvida é se vai atualizar ou não o dispositivo dele tá, se é Lohan, se não é, sempre tem essa dúvida e nesse vídeo eu não vou fazer você atualizar, nem vou fazer você deixar de atualizar, só vou passar a minha visão sobre isso, vou falar pra vocês o que chegou de novo né, as últimas novidades que chegaram, vou falar se o desempenho tá bom, se tá ruim, eu vou falar o meu ponto de usuário porque eu tô sempre mantendo o meu dispositivo atualizado, não só esse, mas outros também que eu sempre tive, eu nunca deixei de atualizar, porque na minha opinião é muito importante e quando eu pago um aparelho, estou gastando dinheiro ali investindo nesse dispositivo, eu também tô investindo nas atualizações, eu tô pagando por elas né, eu não vou deixar um telefone antigo com funcionalidades antigas, só porque a bateria vai ficar um pouquinho melhor, enfim, eu vou passar pra vocês as novidades que chegaram, as últimas novidades e vou dar uma minha opinião de usuário, se você quer atualizar ou não, fica a critério de cada um de vocês tá, e como eu já havia dito pra vocês pessoal, eu vou mostrar as últimas novidades que chegaram né, nessas novas versões e o meu veredito aí sobre desempenho, bateria, enfim, e vocês vão decidir aí se vocês vão atualizar ou não, é a primeira novidade que é muito linda aí pra estética do nosso aparelho, vai ser aqui no app de música, vocês vão vir aqui nas configurações, tá, configurações avançadas e aqui em configurações de ferramentas, vocês vão na opção configurações da tela de bloqueio e vão ativar música na tela de bloqueio, e agora eu vou colocar pra tocar uma música aqui, pra fazer a demonstração pra vocês, e olha só como fica lindão aí a nossa tela de bloqueio pessoal, fica com a cara, um aspecto bem premium no nosso dispositivo tá, é muito interessante que a Xiaomi tá focando né, em design, aprimoramento, enfim, tá muito show de bola, e a nossa próxima novidade que é muito interessante, eu uso muito isso aqui, principalmente quando eu deixo os meus filhos assistindo desenhos no meu dispositivo, porque isso impossibilita eles de sair pra mexer em outras regiões do meu dispositivo, que é aqui nas configurações, impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela, e aqui em privacidade, aqui a gente tem a opção permitir fixar apps, e a gente pode ativar essas duas opções aqui, como é que a gente vai tá ativando? vocês vão entrar em qualquer app aí que vocês quiserem, colocar aqui nos recentes, vão clicar e segurar, e vai aparecer esse iconezinho aqui embaixo do app, vocês vão clicar, dar um ok, e agora vocês não vão conseguir sair mais desse dispositivo, só se vocês arrastarem aí de baixo pra cima, segurar um pouco, vai pedir senha, e aí sim vocês vão conseguir sair normalmente do app, isso é muito interessante, e pra você que ainda não atualizou, você tá perdendo tempo, tá, tá muito interessante essas versões pessoal. Outra coisa que conta muito pessoal nas atualizações, e é voltado pra segurança do aparelho, é os patches de segurança, que vão deixar bem mais aprimorado a segurança do nosso dispositivo, como vocês podem ver, eu vou aqui entrar, né, em sobre o telefone, Xiaomi HyperOS, e aqui em o que há de novo, vocês podem ver, patch de segurança atualizado para junho de 2024, 24, bem, é um patch de segurança muito atual pessoal, muito mesmo, tá, quando eu atualizei, ainda era em junho, e bem, tá bem atualizadinho, e isso é muito importante pra segurança do nosso dispositivo, né, e outra coisa também, aqui nas configurações, é, notificações, barra de status, e agora, números de ícones de notificações exibidos, a gente pode escolher, né, se quer um ou três, e já tá traduzidinho, não tá mais com aquele bugzinho, é, chato, tá, E outra novidade muito interessante é que agora, né, a gente tem mais compatibilidades com mais temas, né, mais variedade de temas no nosso dispositivo low RAM, quando a gente deixa a nossa versão, é, desatualizada, muitos temas não aparecem, tá, vocês acham que aparecem, mas não, não aparecem, porque a Xiaomi tá trabalhando assim, você tem que atualizar, sim, o seu dispositivo, pra ter, é, novidades aí, na questão de temas, e, é, o meu conselho é que atualizem pra vocês sempre, é, se ligar nos vídeos do canal, e mudarem a central de controle e central de notificações, como todo mundo gosta, né, que é pra deixar transparente, né, e quem sabe aí um blanzinho no futuro. E agora o meu veredito final, se vale a pena ou não, vou falar da bateria, do desempenho da câmera, enfim, é, a minha resposta final é que, sim, vale a pena vocês atualizarem, no meu dispositivo não deu problema algum, e eu, é, aconselho, sim, vocês a estarem atualizando, porque, se no meu não teve nenhum problema, o seu não é diferente do meu, provavelmente o seu também é um Redmi Note 12 4G, né, agora, se o seu não for Note 12 4G, procure fontes aí, que tem o dispositivo igual o seu, pra passar o veredito pra vocês. É, como muita gente no meu canal possui o Note 12 4G, sim, vale a pena você que tem um aparelho como o meu, atualizar. A bateria tá a mesma coisa, tá boa do mesmo jeito, tá, pessoal, esse dispositivo nunca teve uma bateria ruim, desde quando eu comprei, eu sempre achei ele ótimo em bateria, a câmera nunca foi, assim, maravilhosa, extraordinária, mas faz o seu trabalho, é, tranquilo, tá, se a gente paga pouco, também a gente não vai ter uma câmera de um iPhone 15 Pro Max, né, enfim, e no desempenho, tá também a mesma coisa, pessoal, é, tô jogando o COD aqui, numa boa, depois, com o tempo, vai dando uns lag, umas cansadas, mas, enfim, é um processador fraco, né, não tem como exigir, né, perdão, demais do dispositivo, então, meu veredito, vale a pena, se você que tem o Note 12 4G, atualize, você que não tem, é, procure fontes aí, é, que passem pra você, o veredito que eu tô passando, fale pra você se vale ou não, mas, até se você não tiver uma fonte pra, é, lhe aconselhar e tal, lhe dizer o que chegou ou não, é muito importante vocês atualizarem, pessoal, porque você está pagando, também, as atualizações, e é ruim você ter um aparelho desatualizado, então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo, então, é isso, beleza? Falou! Tchau!